O que é o Bolsonaro? Você não pode ficar omisso Na tragédia desse povo Você tem força Ele estava no hospital e eu batendo nele no hospital Faz uma campanha daí Te vira Nos 30 irmão Eu falo com ele aberto De vez em quando ele nem escuta Por exemplo O ato do dia 25 de fevereiro Ele me escutou Ele estava chorando lá em Mambucaba O entorno dele foi preso na maior covardia Cara que não tem nada a ver Cara da mídia Ele estava depressivo, angustiado Sabe? E porque havia... O próximo é você Eu liguei pra ele Vai ficar chorando em Mambucaba? Ou você vai vir pra fora? Então eu vou te dar uma palavra, cara Se você for preso agora Ninguém vai pra rua por você Mas se você botar esse povo na rua Amanhã se fizer uma covardia Você vai ter gente pra ir pra rua por você Vamos pra rua, cara Você é o maior líder político desse país Nem a esquerda tem poder de mobilização Vamos fazer um evento na rua Pela liberdade de expressão E vamos botar pra quebrar em cima disso aí Vamos pra rua Mas como é que vai ser? Eu te digo como é que vai ser? Eu, você, tua mulher e meia dúzia de cara Vão falar e nós vamos botar pra arrebentar E convocar o povo Grava um vídeo Ele gravou oito vezes Até o vídeo ficar bom Tá ruim? Não Tá ruim Não Tá ruim Pô, Malafaia Tá ruim Até que eu falei Esse Pode soltar No primeiro dia que ele soltou o vídeo Quinze dias antes A imprensa toda Só falava nisso Só falava nisso E viu o que é que deu lá É Quase um milhão de pessoas Então eu tenho uma certa influência Não tem toda Porque eu não conheço o ser humano Que influencia o outro o tempo todo Eu não conheço isso Então ele me escuta um bocado Hoje, agora Quando eu tava vindo pra cá Ele me liga Aqui, ó Que eu tô Ah, é você que me botou nisso Eu falei É? Eu que te botei nisso? Ou é você que entrou Porque sentiu A necessidade do povo Ele falou Eu tô brincando contigo De jeito de deboche, não é? Sim Não, é claro Nós não podemos deixar Não podemos tapar os olhos A necessidade do nosso irmão Mas valeu, Malafaia Quer dizer Eu falo com ele franco Não sou bolsominion Eu sou aliado Não alienado Ah, é Te consideram um bolsominion Não, não me corre Ele chama bolsonarista Mas eu fico rindo Fala o que quiserem Eu sou aliado Não alienado Já discordei dele até na imprensa Já discordei dele na imprensa Já falei na imprensa Em que assuntos, por exemplo? Ah, por exemplo Eu achava Na época Na época da pandemia Por que não usam a máscara? É Tá Mas aí agora Olha aqui Rapaz, esse cara tem uns negócios Cara Esse cara tem uns negócios Ele tem uns acertos Que é admirável O que ficou provado agora? Mas na época não Que a máscara não servia pra porcaria nenhuma Eles provaram isso? É claro Tem aí Tem artigos Tem tudo aí De cientistas De especialistas Então eu já discordei com ele De várias coisas Por exemplo Ele falou muita bobagem Que ele não precisava ter falado Não, e outra Querido, ele falou Mas vamos lá Vamos lá Aqui, ó Nenhum estado Comprou Uma vacina Não é a vacina Uma Tudo dinheiro federal Sim Tá O bonitão aqui de São Paulo O Dória Dória Ele não comprou Uma 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 vacina Com dinheiro De São Paulo As prefeituras Na pandemia Tiveram superávit Cara Esse cara Encheu de dinheiro As prefeituras E os estados Vou dar um dado Pra você O dinheiro Que Bolsonaro Mandou Pra prefeituras E estados Só esse dinheiro Se não fosse roubado Como grande parte foi Mais de 50% Dessas pessoas Não morriam Por quê? Então vamos à prova Grande parte Dessas pessoas Morreram Na pandemia Porque não foram Atendidos Numa Unidade De ponta Uma UTI De ponta O Brasil Tem um déficit De mais de 50 mil UTIs Déficits O dinheiro Que Bolsonaro Mandou Cobria o déficit De UTIs Então vou dar um dado O consórcio Nordeste Os estados Do nordeste Tudo petista Se reuniram E fizeram um consórcio Pra pandemia O primeiro cara Que comandou isso Foi o governador Da Bahia E ele colocou Um cara Pra ser o gerente Do consórcio Nordeste Esse cara comprou 50 milhões De reais De respiradores De uma empresa De maconha Que nunca recebeu Esse é genocida Caramba Ah, tô dando aqui Do PT A imprensa Não falou nada Cobriu o tempo inteiro Então O dinheiro Que Bolsonaro Mandou Pra estados E municípios No mínimo Mais de 50% Dessas mortes Não existiriam E ele é que é o genocida Só porque Ele foi contra a vacina Só porque Ele foi a favor Da ivermectina Só porque Ele era contra a máscara E agora Tem vários estudos Aprovando O uso Daquilo que ele falou Que era pra usar Como preventivo Cara, é um negócio assim Sugêneres Então A esquerda E a Globo A máquina De propaganda Da Globo E a esquerda Genocida Genocida Responsável Das mortes Ué Ele perdeu O poder De gerenciar O Bolsonaro O governo federal O STF Tirou Do governo federal O poder De gerenciar A pandemia Será que nós esquecemos disso? Passou pra estados E municípios A única coisa Que o governo federal Fez Foi dar dinheiro Pra eles Só isso Quem controlou Essa porcaria Foi cidades e municípios Então como é que ela é genocida? Se tem genocida Tem governador genocida Tem prefeito genocida Que foram os que receberam A mamata O Rio de Janeiro Teve um escândalo Do roubo de mais de um bilhão Hã? O cara ganhou um impeachment Lá o governador O genocida é Bolsonaro Então amigo Eu sou aliado Mas não alienado Eu apoio um cara Que não é perfeito Ok? Mas vai lá Vamos ver os quatro anos De governo do cara E olha o que está acontecendo No Brasil agora Vamos lá Essa daqui O senhor já respondeu Mas acho que Ao final dela Tem outra questão O Josimar Pastor Você ainda apoia o Bolsonaro E aí O que faria você Deixar de apoiá-lo? Bem É só ele Mudar de ideia A ideia que eu digo É ideologia É só ele contra a prática Daquilo que ele prega Porque eu não sou adorador de homem Eu não sou seguidor de homem Pra mim Bolsonaro Encarna Hoje Aquilo que eu acredito É o cara O político que mais encarna Mas se amanhã Eu apoio Lula Eu apoio Lula Quando eu vi a diferença Entre o discurso e a prática Eu caio fora Então Amigo Eu não sou ídolo de homem Eu adoro a Deus E respeito pessoas Que eu acho que Ela que me representa Na hora que ele mudar Um beijo Um abraço Segue seu caminho É o meu E ele tem pedido Na próxima eleição Quem que você acha que vai? Não sei Ele pode voltar Porque vamos parar pra pensar O Trump voltou Vou falar Não, não Mas o Trump não foi suspenso Por lei eleitoral Mas tá toda hora Tão tentando aí Derrubar Ele não Ele foi É vergonhoso É vergonhoso A inegibilidade de Bolsonaro É a coisa mais estúpida Mais política E cretina que eu já vi Pra poder responder isso aí Bolsonaro se tornou ineligível por quê? Dois motivos Convocou embaixadores Pra falar da urna eletrônica E das eleições Um motivo Segundo motivo O uso do poder político E econômico No 7 de setembro Primeiro O 7 de setembro De 2022 Não foi feito No mesmo lugar Da parada Militar Quem pagou o trio Fui eu Como é que é o uso Do abuso do poder político E econômico E outra Fachin Presidente do TSE Eu paguei o trio Pra o evento Como é que é o uso O abuso do poder político Não foi no mesmo lugar Não foi no mesmo lugar Tanto em Brasília Como no Rio Segundo lugar Fachin Presidente do TSE Convocou embaixadores Ele não tem Isso é um estupro Da democracia O presidente do TSE Não tem poder De convocar embaixadores O presidente da república Tem poder De convocar embaixadores São as duas Inegibilidades De Bolsonaro Gente Então Tá na mão de Fux Fux Vai dar uma decisão Mas vai ter que jogar Pro plenário Agora vamos lá O STF José Dirceu Condenado a 30 anos De cadeia Por roubaleiro É liberado E pode ser Candidato a qualquer coisa Lula Condenado Nas três instâncias Da justiça Por roubaleira E foi liberado Como é que vão deixar Bolsonaro inelegível Ainda tem uma água Pra correr aí Sobre isso E se ele ficar inelegível Tem vários nomes Tem Ratinho Tem Tarcísio Será que o Ratinho vai? Pode ser Tem Ratinho Tem Tarcísio Tem Michele Então tem vários nomes Que podem ser candidatos E derrubar Lula Entendi Tchau 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 Tchau